8 hábitos de uma pessoa bem-sucedida. Quer saber quais são esses hábitos? Se você já é uma pessoa bem-sucedida ou se você quer se tornar essa pessoa, presta atenção nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. 8 passe momentos de qualidade com a sua família. Aí vai ter muitas pessoas que vão dizer assim, da onde que eu vou arrumar tempo para fazer tudo isso na minha vida? Tempo, pessoal, é uma questão de escolha. Nós precisamos priorizar o que é necessário na nossa vida, o que é realmente importante. Nós gastamos muito tempo com bobeira, com redes sociais, com fofoca, né? Com coisas que não nos levam a nada. Então, qual é a tua escolha? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Presta atenção nessas dicas aqui que eu falei, ok? Gratidão e até o próximo vídeo.